Jogada de mestre que deixou o Lula sem pé e sem cabeça. O governo Lula ficou totalmente desequilibrado, sem saber o que fazer, com a jogada de mestre da oposição na CPMI do dia 8. Muito interessante o que aconteceu, muita coisa boa, principalmente aqui com o nosso querido Ramagem. O delegado Ramagem realmente está fazendo um trabalho sensacional. Agora nós temos aí uma CPMI melhorando cada vez mais para o lado da direita. Hoje mais cedo eu fiz um vídeo falando um pouco sobre isso, o que é de hoje não, ontem, sobre o deputado que mostrou que realmente traziam dúvidas sobre se tanta coisa ruim estava acontecendo, por que o Lula estava tão despreparado, por que o Lula estava tão distante e não ali pronto para proteger a capital. E aqui o que acontece, a esquerda está usando uma estratégia que é o seguinte, uma estratégia mentirosa, uma estratégia do mal, dizendo que tudo o que aconteceu desde ali do dia... Todos os acontecimentos, quando quebraram lá os carros, tacaram fogo no carro, quando invadiram na delegacia, quando aquele índio foi preso, o cara que botou a bomba no caminhão, tudo aquilo ali eles dizem que é a mesma coisa do dia 8, para dizer que o culpado é o Bolsonaro. Mas tudo isso nós já vimos na Globo, já vimos na grande mídia, ou seja, não tem nada de novo. Então, eles tentando criar essa narrativa, o Ramagem simplesmente deu o cheque mate nessa narrativa. Sensacional. Vamos dar uma olhada aqui e juntos entender o que aconteceu. Vamos lá. Galera, não esqueça de dar o joinha, vá no comentário e diz para mim, você acha que o Marcos Rogério, ele é uma opção boa para a CPMI? Se você acha que ele é uma opção boa, coloca um. Se você acha que não, coloca dois. Vamos lá. Quero congratular pelo trabalho realizado, pelo trabalho técnico, pela condução, de demonstrar autoria e materialidade que se confirmou na sentença condenatória. Foram mencionados dois procedimentos aqui, um procedimento do inquérito 148, que são um dos eventos do dia 12 de dezembro, e o do inquérito 243, de 24 do 12, que é relacionado ao artefato explosivo da bomba. A minha primeira pergunta é, que juízo está tramitando o inquérito 243, que é o tema da CPMI de hoje? Olha como é que o Ramagem começa a preparar esse checkmate. Lembrando a você que o contexto aqui é que eles queriam dizer que tudo fazia parte da mesma coisa. Eles falaram para as pessoas porque eles queriam narrativa, estão imitando o Lula. O Lula disse, vocês têm que criar narrativa. Lembra que eles falaram que, por exemplo, o assessor da Damares, isso é uma mentira, porque ele nunca foi assessor da Damares? Então a esquerda fica mentindo o tempo todo. E uma das mentiras é dizer que tudo faz parte da mesma coisa. Olha como é que ele faz eles caírem nesse checkmate. Olha o checkmate chegando pouco a pouco. Bom dia. Só corrigindo, o primeiro inquérito do dia 12 é 148 e o segundo 149, tarde de 2023. Eu acho importante, foi muito fazado, eu falei muito aqui sobre o sigilo de alguns desses procedimentos, e eu acho importante esclarecer até para o desenvolvimento dessa CPMI, o único inquérito que não está mais sob sigilo é o inquérito 149 sobre os fatos relacionados ao dia 24 de dezembro. Eu vou pedir, Vênia, aqui, por favor, o juízo que condenou com base no relatório da Polícia Civil, qual o juízo que foi? Apenas essa informação. Simples, né? Pergunta simples. Aonde foi feito? Qual lugar? É... Eu vou ter que consultar... Eu acredito que você é a oitava vara criminal de Brasília. Sim, oitava vara criminal de Brasília. Oitava vara criminal de Brasília. Portanto, o que eu quero demonstrar é o seguinte, o inquérito 148 do 12 do 12 foi totalmente, completamente declinado ao STF. Olha aí. Houve um atentado à sede do prédio da Polícia Federal, que é um prédio da União, assim como os prédios dos três poderes. Há a possibilidade, há a indicação do indígena, e mais ainda, os baderneiros vândalos que estavam causando dano a patrimônio público podem ser infiltrados, com toda certeza... Você acha que tinham infiltrados ali? Vá no comentário e bota ali. Qual a porcentagem de infiltrados você acha que tinham ali no dia 8? Eles estavam dissociados de toda e qualquer conduta, nessa década ou mais, das manifestações de direita, familiares, ordeiras, democráticas e pacíficas. Esse inquérito está totalmente com o STF. Um inquérito agora dos artefatos explosivos esteve com a Polícia Civil do Distrito Federal e tramita no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em primeira instância, já com condenação. Ou seja, olha o que o Ramad está dizendo aqui. As pessoas que estavam ali no dia 8, eles estão sendo julgados pelo STF, segunda instância. E essas pessoas aqui do dia 24, o pessoal da Bomba, o pessoal da Quebra-Quebra, lá do Índio, os Tererê e tudo isso, eles estão em primeira instância. O que ele está mostrando para todo mundo no Brasil? Que não é a mesma coisa. Se fossem as mesmas coisas, os dois estariam sendo julgados na segunda instância. Os dois casos estariam no mesmo julgamento do Alexandre Moraes. E não está. É isso que ele está mostrando para todo mundo num checkmate, aonde a esquerda fica sem saber o que fazer. Portanto, não houve declínio ao STF. Portanto, por entendimento do próprio STF, não há vinculação aos inquéritos do 8 de janeiro. Pelo próprio STF, não há vínculos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada. Absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Agora a esquerda entra em pânico e vai tentar inventar uma outra narrativa. Uma próxima pergunta ao seu delegado, por favor. Ele orou agora? As imputações dos crimes no momento do flagrante e do relatório policial, houve alguma interferência, influência de um modelo de tipos penais e crimes que deveria ser adotado pela Direção-Geral da Polícia Civil ou pelo próprio STF ou algum tribunal superior? Quanto à análise do momento do óbito de prisão em flagrante, eu não consigo responder, porque eu não estava presente no momento. Eu assumi as investigações só a partir do dia 26. E eu aqui assevero com a mais absoluta certeza que com relação ao indiciamento final não houve nenhuma interferência. Perfeito. E se houvesse alguma interferência, isso seria uma de total ilegalidade contra a autonomia e a independência da autoridade policial? Se houvesse interferência, não seria acatada. Perfeito. Eu digo isso, desculpe, eu digo isso porque há notícias que no 8 de janeiro todos os flagrantes foram feitos já com um modelo que expunha todos os tipos penais que deveriam ser adotados e não pelas autoridades policiais que fizeram o flagrante, mas vindo de outras instâncias da Direção-Geral ou do STF. Há essas notícias e nós queremos perquerir nessa CPMI. Quais foram os crimes que os presos dessa gravidade de crimes atentados à bomba? Quais foram os crimes que eles foram condenados? Olha só, aqui ele prepara para mais um checkmate. Aqui ele... Cara, ele pegou a granada, tirou o pino, jogou na cola da esquerda. Falou, esquerda, segura a granada sem um pino agora. Segura, meu filho. Então ele pergunta, quais são os crimes? Eles estão sendo acusados de quê? Essas pessoas do mal, que sim, são malvados, essas pessoas têm que estar presas, são vagabundos. Aquela pessoa que fez a bomba. O cara que fez uma bomba e botou num carro. Então, essa pessoa, esse monstro, quais os crimes que ele está sendo aí julgado, foi julgado e condenado? Está na sentença. Com relação ao George Washington, ao artigo 12 e 16, na verdade, crime único, o juiz considerou crime único, no artigo 16 da lei de armas, e crime de explosão, no artigo 251, com o agravante do artigo 252. Prefeito. Com relação aos demais crimes, o juiz encaminhou o processo para o STF ou para a Justiça Federal. Perfeito. O que a gente tem notícia é do 251 de explosão, 250 de incêndio, e ainda do estatuto de armamento da lei de armas, artigo 16. Prefeito. Isso pessoas que estavam com atentado à bomba, com artefato explosivo, com a tentativa de um crime de homicídio de diversas pessoas. Agora eu vou citar o rol. A periculosidade. Poderiam matar diversas pessoas. Pessoas do mal. Três crimes. E agora, ele agora pega a bomba, joga no colo da esquerda e fala assim, segura isso aí sem um pino. Olha só a diferença. E mais... Cara, envia esse vídeo para todos os seus amigos, para que eles entendam o que realmente está acontecendo. Coloca no grupo de WhatsApp, no Telegram, espalha geral. Vamos lá. Foram três tipos penais de condenação desses delinquentes. Três. Dos explosivos de bomba. Agora eu vou citar o rol de crimes que foram imputados no 8 de janeiro. Pessoas idosas, pessoas com enfermidade, pessoas que estavam com crianças, pessoas que nem chegaram perto dos prédios públicos. Eles foram imputados numa dezena de crimes. Artigo 62, artigo 163, artigo 286, artigo 288, artigo 359L, artigo 359M e quatro artigos da lei de terrorismo. Há uma completa discrepância e arbitrariedade do que aconteceu no 8 de janeiro. A sentença de primeiro grau que resultou da investigação de excelência dos senhores não os colocou esses artefatos explosivos nos crimes de terrorismo porque não se adequa à lei de terrorismo pátria, muito menos o 8 de janeiro. Então, senhores, o que eu prezo e rogo é que o trabalho de excelência que os senhores fizerem, que seja confirmado nas diversas instâncias, demonstrando a materialidade, a autoria e que não venha qualquer eventualidade de uma anulação, descondenando esses criminosos, que seja preservada o conjunto probatório, a legalidade, a segurança jurídica. Muito obrigado. Aqui você vê, pessoal, é exatamente isso. Então, foi uma jogada. A esquerda, agora, não sabe o que fazer porque a narrativa, ela acabou, ela quebrou porque nós tivemos dois argumentos, um atrás do outro, que simplesmente destruiu a esquerda. O meu vídeo de ontem, nós falávamos sobre se eles colocaram tão importância nos acontecimentos antes do dia 8, que um dos deputados e muitos senadores e nós, povo brasileiro, questionamos. Se era algo tão perigoso, tão evidente, por que o Lula estava retirado? Por que o Lula estava desaparecido? Por que o Lula não estava presente? Por que o Lula não tinha aumentado o número de policiais ali no Planalto? Por que o Lula, com todos esses problemas, não se preparou? Então aqui foi a primeira jogada de mestre da direita e a primeira vez que a esquerda fica numa sinuca de bico, num beco sem saída ali na CPMI. Aí quando vem o Ramagem, ele simplesmente pega dali de onde deixou os outros da direita e ele foi e mostrou que sim, houve a periculosidade, houve esses bandidos, houveram esses problemas, mas eles não estão ligados, não existe um link que conectam um com o outro. São malvados, são do mal, merecem estar presos, mas o Lula, sabendo de tudo isso, deveria ter se preparado. Então, o que está cheirando aqui é uma omissão. O que está cheirando aqui nós temos que investigar para saber se há ou não uma omissão. O G. Dias, ele estava ontem na CPI. Vamos diferenciar, pessoal, nós temos uma CPMI acontecendo e temos uma CPI acontecendo na mesma hora. A CPI é em Brasília, CPMI está todo mundo junto, a CPI mista. Então, o G. Dias ainda vai à CPMI, mas ele esteve na CPI. e na CPI ele foi muito estranho. A gente vai falar mais um pouco disso na nossa live de hoje, mas ele falou o seguinte, que não foi ele que adulterou o documento, mas o documento foi adulterado. Bom, se o documento foi adulterado, foi adulterado por alguém no governo. Então, a gente precisa saber quem é que adulterou esse documento. É a mesma coisa. Então, mais um tiro no pé da esquerda, as coisas estão melhorando na CPMI, estamos vendo vitória, precisamos, eu e você, cara, jogar esses vídeos que a gente está fazendo cortes, estamos colocando os melhores momentos para você jogar para todos os lados. Vá no grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, espalha tudo isso, porque nós precisamos mostrar ao Brasil do que realmente aconteceu. É justo uma senhora estar sendo presa, estar presa por mais de 12 crimes, enquanto um cara que planta uma bomba foi preso por causa de três crimes. Se era a mesma, como que isso pode acontecer? Como que as pessoas não estão vendo a diferença? Então, é sim um absurdo, é um absurdo. E como o G. Dias não está preso? Então, com essa fraude que aconteceu ali no G. Dias, com as câmaras que ele disse que estavam quebradas e não estavam, com novas imagens que nós temos, com tudo isso, eu acho que nós teremos uma muito forte narrativa, muito fortes questionamentos para que a gente mostre que realmente pode ter havido uma omissão. Precisamos pesquisar, precisamos analisar e precisa ser feita uma investigação para saber se houve ou não uma omissão e se houve a omissão, queremos saber se foi uma coisa proposital, se foi o Lula realmente abrindo as pernas para o gol entrar ou se é o Lula incompetente, o Lula que não se importa com o povo brasileiro, esse vagabundo que em vez de estar se importando com as pessoas estava simplesmente em São Paulo, num dos dias mais importantes da história do Brasil. Então, vamos focar, vamos ficar de olho, vamos participar, jogar os vídeos em todas as redes sociais para que o Brasil inteiro veja o que realmente está acontecendo, tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês, não esqueça que hoje às 4 da hora nós temos nossas lives, todo dia, 4 da tarde, nós temos uma live, tá? Deus abençoe a todos, tchau, tchau, te vejo às 4 da tarde.